Música O candidato à presidência da República, Jair Bolsonaro, do PSL, encerrou hoje em Rio Preto o ciclo de visitas às cidades da região. Jair Bolsonaro chegou a Rio Preto pela avenida Juscelino Kubitschek, zona sul da cidade. Com bandeiras e cartazes, eleitores e simpatizantes aguardavam o candidato. Em cima do caminhão de som, Bolsonaro discursou e falou sobre os temas que tem defendido durante a campanha. Vamos inserir o Brasil num local de respeito junto ao mundo que atualmente estamos bastante desgastados, o tocante é isso. Ninguém mais acredita no Brasil. Ainda no caminhão de som, o candidato saiu em carreata pelas ruas e avenidas da cidade. Centenas de veículos, segundo a polícia militar, acompanharam o percurso, que seguiu até o centro da cidade. Pouco antes de chegar ao calçadão, Jair Bolsonaro desceu e comeu um salgado nesta lanchonete. Antes de continuar, fez um discurso e foi carregado pelos eleitores. De lá, Bolsonaro seguiu a pé pelo calçadão da cidade, tirou fotos e cumprimentou as pessoas. O candidato ainda cumpriu compromissos de agenda na cidade de Jaci, concedeu uma entrevista coletiva aqui mesmo em Rio Preto. Amanhã ele vai a Barretos, onde deve participar da festa do peão que está sendo realizada na cidade. Lembrando que o SBT Interior acompanha as agendas de campanha dos candidatos à presidência nas principais cidades da região.